...de Pinguim em São Paulo, encontrei aqui no Enércio Clube de Brasília o Antônio de Sousa Ria, de Sousa Rio, que era o capitão da flotilha de Pinguim. Quando ele soube que eu era campeão brasileiro, ele disse, não, você vai representando Brasília no Mundial. E ele era muito bem articulado, ele era o chefe do cerimonial da Casa Civil do governo Castelo Branco, ele conseguiu passagem para o Brasil dos Estados Unidos e tal, o Mundial foi em New Jersey. Aí o Brasil foi comigo, que era o campeão brasileiro júnior, e o Marco Aurélio Parabena, que era o campeão mundial sênior. E o meu irmão José, ele já era sênior, ele já tinha mais de 18 anos, não podia correr o juvenil comigo. E o Marco Aurélio era o contrário, era o chimaneiro e o careca era o proeiro, com menos 18 anos. Aí nós nos juntamos, fizemos uma tripulação naquele momento, ganhamos o primeiro mundial. Aí cheguei aqui em Brasília, sendo o primeiro campeão mundial de Brasília, o Dr. Rio com aqueles contatos todos, eu virei uma espécie de estrela aqui em Brasília, nesse período. O Castelo Branco me deu a Cruz do Médio esportivo, coisa que poucos velejadores, o Lar, por exemplo, merece muito mais. Eu não sei se ele tem a Cruz do Médio. Eu deveria ter. Eu não sei porque eu ganhei essa Cruz. O Pelé ganhou a primeira, eu ganhei a segunda. Aí fui inaugurar o Mané Garrincha. Aí eu poderia defender o título, naquele ano que eu ganhei o Brasileiro. Aí o Dr. Rio disse, você vai voltar. Aí ele perguntou, com o que você vai correr? Eu vou correr, obviamente, com o careca, que ele foi o meu proeiro no primeiro mundial. Aí fomos lá, foi em New Jersey, não, foi Long Beach, na Califórnia. Nós corremos no campeonato com o vento, como está aqui. Era 25 nós diariamente. Era sobrevivência. E eu nunca vi nada igual. O careca, meu proeiro, ele teve um desempenho de surfista. Ele, no travese, no vento e popa, ele corria, assim, em cima do barco, da proa pra popa, pra gente não indicar. E a gente planava o tempo todo. Aí, no contravento, era uma agonia. A gente chegava com água, assim, nas canelas, quase afundando. Muita escora. Eu ali arrebentei meus dois joelhos. Mas trouxe o caneco segundo campeonato mundial. Aí, uma série de homenagens e tal. E aí eu disse, ó, agora eu tenho que passar pra outra classe. Eu já ganhei o mundial, dois vezes. Vou tentar o snipe. Aí, pedi pra construir um barco pra mim lá em Criciúma. Eu acho que era o Valberto de Burger. Ele fez um barco especial. Os barcos. Nós fomos apanhar no avião da FAB, em Criciúma. E aconteceu uma coisa que me deixou, assim, bastante apavorado. Porque eu, quando tinha nove anos, nós estávamos indo pra São Paulo, a família toda. O avião decolou no Santos Dumont. Caiu em frente à Lerasa. Morreu praticamente todo mundo. Só a minha família salvou. E eu já tive esse trauma de avião, né? Aí, quando nós fomos apanhar o avião lá em Criciúma, era um DC-3, muito semelhante ao Scandia, que tinha caído. E, na decolagem, o motor da asa esquerda parou também. Com o barco dentro, já. Aí, o piloto era melhor que o do Scandia. Ele conseguiu fazer uma volta, pousou com o motor só. Aí, chamaram mecânicos que tinham lá em Criciúma, que consertavam tratores, pra consertar o motor pelo avião, né? Ficaram lá o dia inteiro. No final do dia, botaram o motor pra girar. Pegou, disse, pô, vambora, vamo pra Brasília, já estamos atrasados. O avião decolou, a gente chegou aqui com o barco. E aí que aconteceu um lance muito engraçado. Eu, quando tava terminando de montar esse barco, eu tive, assim, um insight. Esse insight dizia, olha, você não vai continuar muito tempo nessa carreira de vela. Você vai passar por um período de vida muito difícil e, na sua última etapa de vida, você vai voltar pra dar uma contribuição pra sociedade. E, é... Aí, o... O snipe ficou pronto. Nós fomos pra... Maceió, Campeonato Brasileiro. Aí, fui lá, ganhei o Campeonato Brasileiro no snipe. É... Competindo com o Marco Aurélio, que era também de... É... De Porto Alegre. O Boris, né? O Boris, né? O Boris, né? Não sei se o Nilson tava lá também. Mas tinha uma turma grande. E, eu ganhei esse campeonato. Depois, eu... É... O campeonato em seguida era o... O sul-americano de Snipes, na... 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 de Brasília. Eu saí aqui do IAT Club, ia para a casa dele, era só reunião de estudantes, negócio, tal, diretório, acabei que eu me envolvi com política e o negócio começou a ficar muito difícil para mim. Aí nessa viagem para a Argentina, por exemplo, nós fomos todos num navio da marinha muito semelhante ao da Uru. E barcou a delegação brasileira, ao sair ali da Baía de Guanabara, a gente estava passando Copacabana, o comandante recebeu uma ordem do Congresso Dantas Torres, que era o presidente da Confederação Brasileira de Vela, disse, ah, tem um subversivo a bordo, esse navio não pode prosseguir, ele vai ter que desembarcar. Aí o navio voltou, tal, e o comandante falou para mim, olha, você não vai criar nenhum montinho aqui, sei que você está velejando bem, se você representar o Brasil lá, eu vou conversar com o almirante para você ficar a bordo, porque eu me responsabilizo por você. Aí fiquei a bordo no navio, não cheguei a falar com o almirante Dantas Torres, o almirante era um grande amigo meu, já tinha me decorado com um amigo da marinha, um monte de títulos. Ele, de fato, não queria que eu desembarcasse, eu acho que era um outro, não sei se era uma marinha, um exército, estava querendo que eu desembarcasse. Aí foi, nós passamos por um temporal, foi um pampero que a gente pegou na costa do Uruguai, que o navio quase parte ao meio. Até tem algumas fotografias que eu tirei nessa viagem que estão aí. A onda passava assim pela, da proa, cobria o navio inteiro. E na viagem para o Rio de Janeiro, esse meu barco sofreu umas avarias, eu estava consertando o barco no convés, na noite que esse vento e ondas surgiram num arco. Aí uma dessas ondas pegou o barco, foi batendo com ele assim pela, pela lateral e ele por pouco não cai na porca, ele ficou pendurado assim, metade do navio e metade na porca. E estraçalhou o convés. Aí eu não fiz mais nada, o navio não pôde continuar, porque começou a fazer água, a gente tem uma mola que flete, essas molas quebraram, as escotilhas voaram, né? Então, foi um drama. O campeonato foi adiado, três dias para que a gente conseguisse chegar lá. Aí chegamos em cima da hora, levei o barco na carpintaria, pegamos aquele negócio todo, aí ganhamos o campeonato. Esse foi o último campeonato que eu ganhei, depois disso eu tive que sair do Brasil. E, mas sempre pensando, não mais na questão da competição, mas na questão de desenvolver esse lado solidário. Porque eu acho que um ar ensina isso. Para você estar no ar, você tem que ser solidário. Não existe a possibilidade de você sobreviver no ar de forma um contra o outro. Eu sei que depois disso eu fiquei organizando na Inglaterra, quando eu voltei da Inglaterra, eu voltei com um pensamento fixo, que era o seguinte, o barco, a vela, hoje, é muito desenvolvido, eu pensava assim, né? Para ser utilizado somente para o lazer. Nós temos uma costa de 8 mil quilômetros, com ventos regulares na metade dessa costa. É só um pedaço aqui em torno do Rio de Janeiro, que tem um pouco de calmaria. Se eu for para o sul, volta a ter muito vento, ventos regulares. Aí pesquisei com a FAO, barcos de pesca e tal, e eles me mandaram um projeto que eu fiquei encantado. Era um primarão de 44 pés, construído numa técnica que eu poderia levar para qualquer colônia de pescadores para fazer o barco. Eu não consegui construir de 44, construído de 32 pés. E a partir daí eu comecei a me envolver sempre com a vela voltada não só para o esporte, mas também para o profissional. Eu pesquei durante um período com esse barco, tive muitos problemas, porque os pescadores no Rio de Janeiro não sabiam mais velejar. Sempre que a gente pegava um contravento, era uma dificuldade de chegar no pesqueiro, eles abandonavam tudo. E hoje eu me dedico a, como é que se diz? A desenvolver, não desenvolver, a fortalecer a mentalidade marítima. Fizemos uma ONG com a marinha, que se chama Instituto Rumo ao Mar. Aí nós temos um portal, temos um aplicativo que dissemina as informações meteorológicas da DHL, que de fato a DHL é a única autorização. E, bem, suma essa história. E eu tenho assim uma dívida muito grande com a classe Pinguim. Porque a classe Pinguim foi a classe que formou a primeira geração numerosa de grandes planejadores. E durante um período que eu estava dando aula de vela ao México Clube de Brasília, a gente conseguiu reviver a classe Pinguim durante uns 5 anos. E nós fizemos um mundial que está aqui. E esse mundial foi coberto pelo Globo Esporte, pelo Marcos Uchoa. Então, ele fez uma matéria interessante. Ele fez uma matéria interessante sobre Pinguim. E aí, se vocês quiserem ver o passado, está aí. Eu só posso agradecer a vocês por tudo, a minha atitude. E é uma honra. Os grandes golejadores estão aqui. Eu nunca cheguei aos pés do lar, nunca cheguei aos pés do Tordem. Eu fui sempre aluno deles. E o aluno nunca chega a ser o que é o mestre, né? Gente, olha, nós precisaríamos aqui de um, dois dias inteiros para ouvir todas as histórias do Cristiano. Então, o IACS Clube só tem a agradecer a vocês, o que você fez pelo clube e o que você está fazendo agora. Eu quero, então, pedir ao Fernando para servir o jantar, que a galera deve estar com muita fome. M querido, que a galera deve estar com muita fome. E aí A CIDADE NO BRASIL